O atleta patobranquense Lucas Maia, de 26 anos, reiniciou seus trabalhos como boxeador há seis meses, depois de uma lesão que o tirou dos ringues por um longo período. O trabalho em sua academia lhe permite treinar duro todos os dias. A boa forma lhe permitiu participar de uma competição em São Paulo, organizada pela Associação Brasileira de Boxe. O resultado não poderia ser melhor. Trouxe o cinturão de campeão da competição, que teve 58 atletas participantes. O patobranquense comemora a vitória obtida em São Paulo, representando o município. Graças a Deus eu trouxe um ótimo resultado para o nosso município, para Pato Branco. Então, todo o trabalho duro tem um bom resultado. Era um evento onde teriam três disputas de cinturões. E, graças a Deus, na minha disputa eu consegui trazer para casa o cinturão. Agora é trabalhar mais duro ainda para defender ele. O apoio ao atleta é muito importante nesses momentos. Graças a Deus eu consegui alguns apoiadores, consegui contar com o apoio, com a ajuda. Porque se não fosse contar com esse apoio, essa viagem longa não teria conseguido ir para lá para poder trazer esse título para nós aqui. E aí Tchau.